Você já pensou em trocar de função com um colega de empresa? Fazer algo diferente do habitual por pelo menos um período curto? Em algumas companhias isso já vem sendo realizado, em inglês é o chamado job rotation. Nele é promovido um rodízio de funções em que o empregado tem a oportunidade de conhecer e trabalhar em diversos setores. E com isso, compreender como funciona toda a empresa. Não só em uma área não, mas num todo. Rodrigo é técnico em eletrônica. Na linha de produção da indústria que fabrica peças para computador, ele supervisiona o setor de reparos. Domina a área, mas já teve que trabalhar em outras funções bem diferentes, inclusive na administração. Em quatro anos mudou cinco vezes de cargo. É uma experiência maravilhosa, ímpar, única. São inúmeras vantagens, né? Uma delas é você poder conhecer uma área diferente. A outra vantagem, e não menos importante, é você poder desempenhar junto com uma equipe, né? O renascimento de uma nova área, de uma nova profissão e para posteriormente, né? Você crescer e enaltecer o seu conhecimento. É algo único. Essa mudança de funções já faz parte da política da fábrica. Alguns funcionários passam por uma avaliação que leva em conta a formação e o desempenho. Os selecionados vão trabalhar em praticamente todas as áreas da empresa. O funcionário ganha experiência. O empregador forma profissionais capazes de ocupar cargos de liderança. O primeiro impacto na mudança é sempre de restrição. Dizem assim, poxa, isso é novo. E por ser novo, eu tenho receio. Aí entra o papel do gestor, o papel da área de capital humano, o sentido de apoiar esse processo. E não deixar a pessoa solta e insegura. Silvina é outra funcionária que passou por esse plano de carreira. Já fez parte da equipe que desenvolve os planos de crescimento da empresa, participou da comunicação interna. Há dois meses, ela voltou para o antigo cargo no setor de recursos humanos. Desta vez, com muito mais conhecimento de como funciona a empresa. Uma visão do todo impressionante. Uma visão de como é você estar fazendo uma outra função, depois voltar para a tua antiga função. Uma visão de cliente e fornecedor muito interessante. Essa concessionária que administra a rodovias também adotou o sistema. Um jeito que a empresa encontrou para integrar e envolver os funcionários. Aqui a mudança é bem mais curta. Dura três dias apenas. O laborador vivenciando esse tempo uma outra função, ele consegue entender o que o colega passa. Das cabines da concessionária para a estrada. A Eli teve que aprender como é o trabalho das equipes que fazem a ronda. Agora eu vi que os meus colegas trabalham mesmo. E o job rotation, rodízio de funções, também é assunto no 12º Congresso Paranaense de Recursos Humanos que começa na segunda-feira aqui em Curitiba. E ao vivo a repórter Mariana Faria tem os detalhes para a gente. Mariana, qual é o principal motivo desse encontro? O principal tema do Congresso é RH estratégico, que vai falar do novo papel do RH nas empresas. A gente vai conversar com o diretor do Congresso. Qual seria esse novo papel? A gente acabou de ver uma reportagem sobre o rodízio de funções. Incentivar esse tipo de prática nas empresas é função do RH? Sim, é uma função do RH, é uma prática antiga que já existe nas organizações, mas hoje ela poderia ser considerada uma ação estratégica dentro da organização. E é exatamente sobre esse tema do RH estratégico que nós vamos estar tratando agora no Congresso Paranaense de Recursos Humanos, o maior evento nessa área aqui no estado do Paraná, em conjunto também a BRH com a Unindus, que estarão sendo os promotores desse evento e que vai estar tratando desses temas, de como que o RH precisa estar sendo estratégico nesse momento. As empresas têm adotado práticas para poder desenvolver as competências dos funcionários, muito para ter o objetivo de reter essa mão de obra, que hoje ela está bastante competitiva no mercado. Então nós temos hoje uma programação, durante esses três dias que vai acontecer o Congresso, dia 24, 25 e 26, onde está sendo mobilizado mais de 40 profissionais que vão estar transmitindo a sua experiência, uma oportunidade dos profissionais de recursos humanos de estarem em contato com esses especialistas. Mas também um ponto muito importante é que na questão de recursos humanos, não é só o especialista de recursos humanos que tem que estar engajado nessa estratégia, mas também o gestor de pessoas. Então aquele coordenador de almoxarifado, aquele supervisor de logística, o gerente da contabilidade, ele também é um gestor de pessoas. Então é muito importante que ele também esteja alinhado a essa postura que o RH está adotando hoje para poder ter uma empresa estratégica na sua gestão de pessoas e com isso estar retendo a sua mão de obra. O RH, ele deixou de ser aquele setor, só que verifica as férias do funcionário, verifica se o cartão de ponto está tudo certinho. Que outros papéis agora o RH está assumindo? É, essa é uma função muito importante no RH, porque isso daí tem que estar funcionando muito bem, essa parte legal, essa parte documental, a empresa ela não pode deixar de cuidar disso, mas o RH ele adota hoje uma postura, que a gente está falando estratégica, que é de poder estar dando suporte para esses gestores de pessoas. Porque num processo de seleção, quem é que tem que tomar a decisão por aquele candidato que vai ser contratado? É o gestor da área. Então o RH ele vai dar esse suporte para esse gestor poder tomar a sua decisão. Para acompanhar um programa de desenvolvimento de pessoal, para poder fazer um processo de avaliação de desempenho, o gestor é que vai fazer e o RH dá esse suporte. Então, essa postura mais estratégica de poder estar conversando mais diretamente com a diretoria, não ficar só nesse trabalho operacional que a gente estava falando, que é muito importante, mas ele também tem que estar atento, estar preparado para poder estar colocando a organização numa posição diferenciada no mercado, onde ela vai poder estar atraindo a mão de obra e principalmente manter essa mão de obra motivada para o seu desenvolvimento. E nesse congresso nós vamos estar falando bastante com relação a essas gerações que nós encontramos nas organizações, geração Y, geração X, o confronto dessas gerações, como que a empresa precisa estar atenta para poder bem administrar esses jovens que estão chegando no mercado. Obrigada por todas essas informações. Esse congresso acontece na segunda, terça e quarta-feira da semana que vem no CETEP. De Curitiba, Mariana Faria.